E aí galera que acompanha o canal Sertão Aventura Galera o vídeo de hoje é um pouco diferente Porque É o tempo que a gente tem também E no vídeo de hoje galera Eu vim aqui no Aras HTM HMT Que é o Aras Madeireira do Trevo Vim ajudar aí a Renan Colega meu aí que ele pediu Uma ajuda minha Não tá nos ando mais aqui Aí eu vim aqui ajudar eles Tá na pista aqui do Vaquejada agora Choveu galera Aqui mostrar pra vocês Choveu aí ontem Muita chuva aqui em Itabira Itabira ontem chuva é muito ontem Tá chegando o metrô voado aí E eu vou dar uma gravada aí pra vocês galera A gente regalou pra o cavalo aqui na pista Ele tá em um ali e eu tô em outro Eu vou mostrar aí pra vocês Agora dando uma galopada aqui no cavalo Agora rapaziada Mostrar aí pra vocês Dando uma galopada no cavalo Ale galera o cara que chamou Me chamou aí e solicitou a minha ajuda aí Renan Ele tá montando o cavalo ali O outro Ele pediu ajuda pra montar nesse outro aqui E tem mais galera Tem o outro dele Tem Tem Parece que ele tá montando aí Nove ou dez animais Ele pediu ajuda aí Pra eu dar uma ajuda A ele hoje Aproveitei pra filmar esse vídeo aí E mostrar pra vocês aí Tá cheio de água galera A peixe A gente correr muito Se melar todinho Então leva uma queda Galera aí Aí vocês devem estar se perguntando Esse cara faz de tudo um pouco A gente faz sim galera A gente A gente só não faz O mal Porque A gente trabalha com a fé em Deus A gente só não faz o mal Mas de tudo A gente faz um pouco É Antigamente aí Quando eu era mais novo Um pouco mais novo Eu Eu corri a vaquejada Isso aí eu precisei parar Aí De vez em quando Sempre que aparece Uma amiga assim Pedindo ajuda Eu Eu vou lá E dou uma força a ele Principalmente A esse cara aqui Galera Que Que ele é um amigo De infância A minha infância aí foi A minha infância aí Foi com ele Desde eu pequenininho Que eu conheço ele Bem novinho A gente brincava Pra um lado e pro outro Montado nos cavalinhos de pau E hoje a gente Cresceu E quando um precisa Da força do outro A gente ajuda né E é isso aí galera A agenda dele hoje Tá lotada Pediu pra nós dar uma força A ele aí Hoje aí Eu vou dar E aproveitar E levar um conteúdo Aí pra vocês Espero que vocês gostem O conteúdo Talvez pode Ficar um pouco misturado Mas acredito Que fica legal Mostrar um pouco De vez em quando Diferenciar né Esse aí é o cavalo Que eu tava montado Ali na picha Agora Não tá rodando Ele aí no rodador Galera Lembrando também A Iranildo não tá aqui Porque ele trabalha Ele trabalha Numa loja de morro Aí Ele não pode Tá aqui com a gente Mas ele tá aí Acompanhando o canal Com força Mas aí Mas aí Pra vocês Um pouco do trabalho De henna aí Pronto aí Pronto aí galera Tiro a cela do outro cavalo Botou na água Aqui a listeira Aí vamos Descer lá Pra picha de novo Pra Galopar essa daqui Ela tá ali Dando Dando banho no cavalo Dando banho no cavalo ali Aí descer nela agora Vindo pra picha agora Galera Com a Água de listeira Passar no rio aqui Que choveu A água Deu uma Aumentada Esse rio aqui Galera Ainda É o que vem Do poço escrito O que vai lá Pro cito Do Do nosso amigo Irã aí Irmão de Irã O poço escrito É ali O poço escrito É bem ali Ainda tem outra forma De nós passar Passar por dentro Só que essa parte É rasinha Galera Mas o nível Foi se embora Esqueceu aqui Agora é carregado Deixar aí Depois vou levar Pra ele lá Pra galera aí Que talvez Quem não souber aí Como é que Que roda um animal Que roda um animal Vem pra um rodador Assim galera Aí Dá uma quantidade De volta Pra um lado Aí depois volta Com a mesma quantidade Pro outro lado Entenderam aí? Tá filmando aí Pra você Um pouco Esse processo Rodar ela Pro outro lado Agora galera Aqui eu tô fazendo Só pra mostrar Pra vocês Talvez Algum inscrito Que assiste O canal Não saiba Como é que faz Eles trabalham Com animal Desse jeito Aqui O vídeo O vídeo de hoje Foi isso aí Galera O vídeo de hoje Foi isso aí É Vim aqui Dar uma força Ao meu amigo Aqui Que ele Perdeu essa força Eu vim hoje Ajudar ele É O vídeo de hoje É um pouco Diferente Realmente Do que vocês Estão acostumados A ver aí Mas Eu acredito Que seja bom De vez em quando Um videozinho Diferente Pra Diferenciar um pouco Irânio Não Não pode Estar aí Hoje Com nós Comigo Gravando aí Porque ele Trabalha Ele tem um trabalho Aí Aí Por isso Ele não pode Estar aqui Hoje Nesse vídeo Mas Nos próximos Aí Ele vai estar Presente Fechou galera O vídeo de hoje Foi isso aí A gente Pede aí Também Galera Que Vocês Deixem o like Compartilhem E deixem o comentário Aí Gente Também Sugestões De vídeos Tipo Se Se esse vídeo Aqui Se vocês acharam Legal Aí no canal Tipo Esses vídeos Assim Diferentes Pra diferenciar Pra diferenciar A rotina Aí Deixar a opinião Aí De vocês Deixar a opinião De vocês Ajuda demais Fechou galera Então é isso aí O vídeo De hoje É isso aí Até o próximo vídeo Galera Fui